Boa noite, vamos anunciar a partida amanhã para Cabo Verde do Sr. Presidente da República, João Lourenço, que vai realizar uma visita de Estado àquele país insular, retribuindo desse modo a visita de igual caráter que o Presidente Cabo Verdeano fez ao nosso país na primeira quinzena de janeiro último. Amanhã, o Presidente João Lourenço, em companhia da Primeira-Dama da República e de uma delegação que inclui ministros e funcionários do seu gabinete, naturalmente, fará a viagem para a cidade da Praia, capital de Cabo Verdeana, sendo que o programa oficial de visita começa a ser cumprido na segunda-feira, 14 de março. A visita vai durar até quarta-feira próxima, 16 de março, e obedecerá a um programa muito preenchido que inclui eventos protocolares nas cidades da Praia e Midelo. Os grandes destaques são o encontro na capital entre os dois chefes de Estado, a intervenção do Presidente João Lourenço numa sessão especial do Parlamento Cabo Verdeano, a convite do Presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, e o encontro com o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva. Neste último encontro, o chefe de Estado angolano vai testemunhar a assinatura de acordos bilaterais de cooperação. Na cidade da Praia haverá muito mais, como já referimos, é um programa vasto, um programa bastante preenchido. Podemos assinalar aqui, por exemplo, a recepção pelo Presidente João Lourenço das chaves da cidade-capital, a deposição de uma coroa de flores no Memorial de Amílcar Cabral e uma visita à sede da Fundação Amílcar Cabral. Amílcar Cabral, o grande e destacado combatente da luta de libertação anticolonial ao tempo de outros grandes heróis, como Agostinho Neto, Eduardo Mondelano e Samora Machel. Na etapa seguinte da visita à cidade de Mindelo, na ilha de São Vicente, o Presidente da República de Angola vai receber igualmente as chaves da cidade das mãos do seu edil e, em companhia do Presidente de Cabo Verde, deverá visitar pontos de interesse econômico, como indústrias ligadas ao mar e a estação de produção de água dessalinizada. Estes são os momentos altos da visita de Estado que o Presidente João Lourenço vai cumprir em Cabo Verde e que, como fica claro pelo programa, é a confirmação da vontade das duas partes, dos dois Estados, de levar as excelentes relações que ligam Luanda e Praia para uma assumida e verdadeira parceria estratégica.